Olá Brasil, a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Brasil Notícias, eu sou Marcel Silva, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez trazendo para todos vocês notícias atualizadas e verídicas de conteúdo próprio autoral de tudo o que está acontecendo nesse desgoverno federal. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, por favor, eu te peço que você se inscreva para se manter muito bem informado. E vamos à notícia bomba que abalou as estruturas do Palácio do Planalto. Filiação de Marta Suplicy ao PT gera atrito entre MDB e Lulinha. A filiação de Marta Suplicy ao PT pode causar, sim, uma ruptura entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e o governo federal. O presidente da sigla, o deputado federal Baleia Rossi, já fez críticas ao presidente Lula por ter chamado a ex-prefeita de São Paulo para filiar-se a, então, o PT. Lula foi eleito prometendo ser estadista e contou com o apoio de Simone Tebet, do MDB. No segundo turno, com a finalidade, então, de romper as bolhas da polarização. Essa ação em São Paulo está incoerente com isso, criticou Rossi no portal UOL. Houve, então, uma certa dose de agressividade com um acordo feito dentro do Palácio do Planalto com a secretária do nosso prefeito. Segundo, então, o presidente do MDB, a sigla não ficou satisfeita com a situação e está realmente insatisfeita com a forma como Lula está lidando com essas... Como ele está lidando e agindo contra os seus próprios aliados. O MDB, então, apoiou Lula no segundo turno e tem ministros do alto escalão do governo, como é o caso da Simone Tebet, na pasta do planejamento. Marta, então, está afiliada ao MDB e exercia o cargo de secretariazinha de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, gerida, então, por Ricardo Nunes, também do MDB, que tentará a reeleição. Ao deixar o partido, o próprio Nunes, Marta, então, aceitou o convite de Lula e passará a disputar a eleição municipal como vice na chapa de Guilherme Boulos do PSOL, enfrentando diretamente o seu ex-chefe, que terá apoio da direta política. Olha só que impasse! Brasília pega fogo com essa notícia. Mas nós estamos todos juntos com aqueles que defendem a liberdade de uma criança do Brasil. e se gostaria de me trazer para todos vocês, se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreva, toque no sininho, compartilhe os nossos vídeos, todos vocês são importantes para o bom nome desse canal, que é o seu canal também, BR Brasil Notícias. Obrigado!